5 de junho, dia mundial do meio ambiente, governo federal reforça ações de enfrentamento às mudanças climáticas, ministra Marina Silva destaca a redução de 50% no desmatamento da Amazônia, PIB avança no primeiro trimestre do ano e FMI prevê que o Brasil será a oitava economia do mundo ainda este ano. Presidente Lula sanciona leis que priorizam o cuidado a pacientes com Alzheimer e incentivam o aprendizado de crianças até 3 anos. E segue o socorro federal ao Rio Grande do Sul com reabertura de estradas, construção de pontes e obras de infraestrutura. Quarta-feira, 5 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E a gente abre esta edição falando sobre o Rio Grande do Sul. Os prejuízos com as enchentes continuam sendo contabilizados no Estado. Mais de 200 mil propriedades foram atingidas pela tragédia climática. Quem conta para a gente é o repórter Pablo Mundim, que está lá em Porto Alegre. Vai falar com a gente agora ao vivo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. Aqui no Rio Grande do Sul, a cada dia são contabilizados os estragos causados pelas enchentes. Segundo o governo do Estado, mais de 206 mil propriedades rurais foram atingidas. Casas, galpões, armazéns, silos, estufas, açudes, aviários. Tudo foi destruído. Prejuízos na produção de soja, milho e arroz. Aliás, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, com cerca de 70% da produção nacional. O relatório aponta que 160 mil toneladas de arroz foram perdidas. Para evitar especulação financeira e estabilizar o preço do produto nos mercados, o governo federal autorizou a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para recompor os estoques públicos. Amanhã vai acontecer o primeiro leilão para a compra de até 300 mil toneladas. Até aqui, o governo já investiu mais de R$ 60 bilhões no Estado. Ontem, uma importante ajuda foi formalizada em Pequim, na China. O vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, assinaram a Carta Compromisso de Apoio ao Rio Grande do Sul, que destina 495 milhões de dólares do banco, mais de R$ 2,5 bilhões para reconstrução do Estado. Além do Banco de Desenvolvimento, o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco Regional do Extremo Sul também vão disponibilizar outros R$ 620 milhões, totalizando mais de R$ 1 bilhão, de dólares, cerca de R$ 6 bilhões. São recursos fundamentais que vão ajudar na reconstrução do Estado, que vai levar tempo e muito investimento. Como na área da infraestrutura, uma das prioridades do governo federal são obras de recuperação das estradas e também do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Veja na reportagem. Atingido pela água do Lago Guaíba, o aeroporto internacional Salgado Filho foi totalmente alagado. A pista e o terminal de passageiros ficaram submersos. Antes das enchentes, o aeroporto de Porto Alegre operava com uma média de 140 voos diários, sendo seis destinos internacionais. Interditado, agora o aeroporto só deve voltar a operar em dezembro. Com o recuo da água nessa semana, a concessionária que administra o aeroporto, a Fraporte, iniciou o processo de varredura e limpeza das pistas e pátios. Muito lixo e entulho deixados pela água. Na segunda-feira, o ministro da Reconstrução e representantes da ANAC, do Tribunal de Contas da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres fizeram uma vistoria no aeroporto. Na parte de atendimento aos passageiros, na parte da logística de cargas, na parte das malas, tudo que vocês imaginarem dentro do aeroporto foi comprometido. Nessa terça, representantes da Fraporte levaram ao ministro Pimenta um plano de trabalho para recuperação do aeroporto. Funcionários da concessionária iniciaram testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, que deve levar 45 dias. Para esse engenheiro, o solo está enxacado, o que pode comprometer a estrutura da pista. Você tem aí uma necessidade de fazer essa varredura, essa inspeção. Essa inspeção é por rastreamento. Então, é feita em vários pontos essa análise, para ver o quanto de infiltração ocorreu nessa pista. E, obviamente, já está apresentando sinais de descolamento de parte do asfalto. São várias camadas, como eu falei. Então, você tem aí 30, 40 centímetros. Se numa camada bem superficial já tiver dano, já inviabiliza qualquer pouso de aeronave. Então, essa parte de inspeção é essencial para avaliar o quanto de tempo vai ser necessário para colocar o aeroporto de novo, preparado para receber o avião. Enquanto o Salgado Filho não volta a operar, aeroportos regionais estão recebendo voos comerciais, como o de Canoas. O governo e a ANAC avaliam levar mais voos para outras regiões. Caxias, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo, Uruguaiana, todos esses aeroportos tiveram uma ampliação dos seus voos. E também aeroportos de Santa Catarina têm servido como apoio para nós. O governo federal pretende recuperar toda a infraestrutura do estado. O ministro dos transportes, Senão Filho, autorizou as obras emergenciais de construção da nova ponte do Rio Cai, na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Outro dado importante é o apoio ao trabalhador gaúcho. Segundo a Caixa Econômica Federal, até a semana passada, ao completar um mês da enchente, já foram mais de 823 mil solicitações de saque-calamidade e pagos R$ 1,4 bilhão com recursos liberados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Também foram suspensos o recolhimento do FGTS para empregadores, o pagamento de duas parcelas extras do seguro-desemprego aos atingidos e a antecipação de parcelas do abono salarial. São ações do governo federal e determinadas pelo presidente Lula, que volta ao estado nessa quinta-feira. É a quarta visita desde o começo dessa enchente. Lula vai visitar Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, cidades do Vale do Itacoari, região devastada pelas enchentes. Além de visitar as regiões atingidas, Lula deve almoçar em uma cozinha solidária e se reunir com os prefeitos. Vanessa. Ok, Pablo, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. E por falar em mudanças climáticas, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Cuidar do planeta é uma tarefa de todos nós. Eventos climáticos extremos, como as chuvas no Sul, mostram bem a importância do equilíbrio entre o meio ambiente e as nossas vidas. E hoje tem evento no Palácio do Planalto. Márcia Fernandes está lá, conta pra gente. Olha, mas o principal assunto do dia é realmente o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ter esse evento aqui no Palácio do Planalto com a presença da ministra Marina Silva. E olha, ontem, em um pronunciamento que foi feito pela ministra Marina Silva em relação a esse Dia Mundial do Meio Ambiente, ela alertou que eventos climáticos extremos, como as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e causaram grandes enchentes na cidade, vão ser cada vez mais frequentes por causa dessa mudança climática. Ela destacou também que combater a mudança do clima é urgente, não é mais uma questão de emergência, é uma questão urgente e exige ação imediada. Ela também apontou que o governo federal tem agido em diferentes frentes, inclusive está concluindo a atualização da Estratégia Nacional de Miticação e Adaptação à Mudança do Clima. E que deve ser lançado logo um plano nacional para o enfrentamento da emergência climática, focando principalmente nos estados e municípios nas áreas de risco que mais são afetadas com essas chuvas. E olha, a ministra Marina Silva também destacou que o trabalho do governo já trouxe resultados com a redução do desmatamento. Vamos ver. Diante da urgência em reverter os índices de desmatamento no Brasil, que tem efeito direto no clima, o presidente Lula estabeleceu o compromisso de desmatamento zero em todos os biomas brasileiros. E já obtivemos resultados importantes com a redução de 50% do desmatamento na Amazônia e reduções também no Pampa e Mata Atlântica. E estamos trabalhando para obter resultados também no Cerrado, Pantanal e Catimba. O momento aponta claramente para uma mudança de rumos. Estamos sendo desafiados a pensar juntos, criar tecnologias sustentáveis, transitar para energias não poluentes, com mais igualdade social e investimentos sustentáveis para todos os setores de nossa economia. E olha, uma portaria que foi publicada, ela autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio a cinco municípios do Amazonas. Os homens da Força Nacional vão apoiar esses municípios no combate a incêndios florestais e também as queimadas. Eles também vão ajudar a defesa civil em ações de defesa ao meio ambiente. E os homens da Força Nacional vão ficar 120 dias por lá, quatro meses, para ajudar as equipes locais nesse trabalho. E olha, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para chamar atenção sobre a importância da preservação dos recursos naturais. E uma das principais consequências dos danos ambientais são os impactos na mudança do clima, como a ministra Marina, inclusive, falou agora que a gente assistiu. E olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um exemplo que mostra que o enfrentamento às mudanças climáticas não pode ser mais adiado. E o Brasil quer ser protagonista nesse debate em relação à mudança do clima. Vamos assistir. No Egito, na África, na Alemanha, na Assembleia Geral da ONU, no G20 e em todos os fóruns internacionais em que o Brasil participou no último ano, a frase mais ouvida foi O Brasil voltou. E isso vai muito além da presença do país nos espaços globais de decisão. Essa frase mostra que, depois de um período de apagão na agenda ambiental brasileira, o mundo esperava que o país que abriga a maior biodiversidade do planeta fizesse sua lição de casa e também assumisse seu lugar de protagonista no debate ambiental. Aqui no Brasil, foi preciso arrumar a casa. O Ministério do Meio Ambiente passou a englobar também a questão das mudanças climáticas. E o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima ganhou mais investimentos. Em 2024, o fundo terá um aporte de recursos 26 vezes maior, passando de R$ 400 milhões por ano até 2022 para R$ 10,4 bilhões em 2024. O novo Parque Seleções também destinou R$ 18,3 bilhões para obras de abastecimento de água, urbanização de favelas, prevenção a desastres naturais e contenção de encostas. É muito comum ouvir que pensar a questão do clima é pensar no amanhã. Mas esse discurso já está até ultrapassado, porque a gente já vivencia eventos climáticos extremos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um exemplo que mostra que o enfrentamento às mudanças climáticas não pode mais ser adiado. Eu acho que nós já estamos vivendo no prejuízo. Era para ter sido revertido lá atrás, há 40 anos, 30 anos atrás. Agora nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. As pessoas já estão perdendo suas vidas, perdendo seu patrimônio, equipamentos públicos. O prejuízo é enorme. Agora nós vamos ter que continuar mitigando, diminuindo a emissão de CO2 para não agravar o problema, não ultrapassar o e-mail de temperatura da terra, porque senão aí é o caos completo, e trabalhar para nos adaptar a esse novo normal, como costumamos dizer. Ainda em 2023, o governo federal lançou o Plano Clima. O objetivo é construir um caminho de longo prazo para aumentar a resiliência do país às alterações climáticas. O Brasil também voltou a se comprometer internacionalmente com a preservação ambiental, e assumiu a meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 48% até 2025, e em 53% até 2030 em relação às emissões de 2025. Mas o presidente Lula colocou a discussão em outro patamar, chamando os países ricos à responsabilidade e cobrando compromisso com a justiça social, já que os eventos climáticos extremos tendem a afetar mais duramente os mais pobres. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez, e vamos provar de novo, que um modelo socialmente injusto e ambientalmente sustentável é possível. Nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel, cresce a cada ano. A ciência e a realidade são claras ao alertar que o aumento de um grau e meio na temperatura da Terra levaria o planeta a um ponto de não retorno. É por isso que o esforço para não chegar a essa situação precisa ser global. E o Brasil, como articulador-chave desse movimento, vai trazer o debate ambiental para o coração da Amazônia na COP30, em Belém do Pará, em 2025. Governantes, não pode ser eximido de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Veja a seguir, PIB avança no primeiro trimestre do ano, uma alta de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E anunciadas medidas para compensar as perdas com a desoneração da folha de pagamento. A gente volta já já. Estamos de volta. Vamos falar agora do crescimento da economia. O produto interno bruto, PIB do Brasil, cresceu 2,5% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. O PIB é a soma de todos os produtos e serviços produzidos em um país. E a importância desse indicador vem da ajuda que ele oferece na análise do crescimento econômico. Veja os dados mais recentes na reportagem a seguir. Os dados foram divulgados nesta terça pelo IBGE. O crescimento de 2,5% do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024, em comparação com os três primeiros meses de 2023, foi impulsionado pelos seguintes segmentos. A indústria com alta de 2,8%. Indústrias extrativas com crescimento de 5,9%. A atividade de eletricidade, gás, água e esgoto, atividade de gestão de resíduos, alta de 4,6%, com destaque para o consumo residencial. A construção teve a segunda alta consecutiva, com crescimento de 2,1%. A indústria de transformação cresceu 1,5%. Já o setor de serviços cresceu 3%, com altas em todas as suas atividades. O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em março de 2024, também apresentou o crescimento de 2,5% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Para o Ministério da Fazenda, a situação no Rio Grande do Sul, com os estragos causados pelas chuvas intensas no final de abril, preocupa. Mas, segundo o secretário-executivo da pasta, as medidas tomadas para recuperar o Estado vão fazer a região crescer acima da média nacional. Claro que a situação do Rio Grande do Sul nos preocupa, em relação principalmente à arrecadação nos meses de maio e junho, mas acho que com as medidas de apoio, de auxílio ao Estado, que estão sendo feitas tanto pelo governo federal quanto pelo Congresso Nacional, a gente vai ver também uma recuperação do Estado num nível mais acelerado, acima da média nacional, no segundo semestre. Quando a comparação é feita com os três últimos meses de 2023, o PIB apresentou alta de 0,8% no primeiro trimestre de 2024. O Produto Interno Bruto da Agropecuária registrou alta de 11,3%. Serviços cresceu 1,4%. No setor externo, as exportações de bens e serviços tiveram variação positiva de 0,2% e as importações de bens e serviços cresceram 6,5%. Outro destaque positivo foi o aumento dos investimentos, alavancados pelo aumento na importação de bens de capital, no desenvolvimento de software e na construção. Mais um sinal aqui, mais um sinal concreto de que a agenda vem se desenvolvendo num bom ritmo e na direção correta. O PIB cresceu no primeiro trimestre de 2024, 0,8%, que me parece bastante satisfatório. Em especial, quando a gente olha para alguns detalhes, em especial, a indústria da transformação e a alta do investimento no Brasil, 4,1% nesse primeiro trimestre, o que mostra um movimento estrutural de formação bruta de capital fixo, que aponta aqui para uma sustentabilidade de um crescimento que a gente vai ter nos próximos meses e nos próximos anos. Para esta economista, o aumento no emprego com carteira assinada e o consumo das famílias ajudaram a manter o PIB crescendo. Esse resultado foi um resultado positivo, importante para a economia, até para as projeções para o final do ano. E, basicamente, nós tivemos um crescimento no setor de serviços, que foi carregado pelo consumo das famílias, que foi carregado pelo emprego. Então, é muito importante que a gente sempre destaque a questão do emprego. Nós estamos com uma taxa de desocupação de 7,5%, que é uma taxa baixa historicamente, ou seja, a gente está melhorando muito. E isso é renda e renda circulando na economia. E o presidente Lula falou sobre o crescimento do PIB brasileiro. Nas redes sociais, ele destacou que o avanço foi puxado especialmente pelo maior consumo das famílias e pelo setor de serviços. O presidente também destacou uma projeção do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Segundo a instituição, o Brasil chegará ao posto de oitava maior economia do mundo este ano. De acordo com o presidente Lula, esta é mais uma prova de que o país está no rumo certo. E o Ministério da Fazenda anunciou medidas para compensar a perda de receitas com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de pequenos municípios. Com a proposta de limitação do uso de créditos tributários do Piscofins, a equipe econômica prevê aumento de arrecadação de mais de R$ 29 bilhões. As medidas compensam a perda de receitas provocada pela manutenção da política de desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios pequenos, até 2027. O Ministério da Fazenda anunciou que vai limitar o sistema de crédito do PIS, Programa de Integração Social, e da Cofins, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. A previsão é de que a iniciativa amplie as receitas do governo em R$ 29,2 bilhões este ano. A proposta não envolve a criação ou majoração de tributos e está em equilíbrio com o orçamento federal. Também não vai trazer prejuízos a contribuintes menores e ao setor produtivo. Esses benefícios, tanto para os 17 setores quanto para os municípios, eles não estavam previstos, não estão, seguem não estando previstos na lei orçamentária. E todo o esforço que foi feito na sequência foi para dar compatibilidade, para fazer com que se harmonizem os gastos, as renúncias, os gastos tributários, as renúncias fiscais ao conjunto do orçamento do país, para que isso não venha a pesar de maneira desproporcional para quem paga tributo, para o setor produtivo que paga juros e para as pessoas que sentem inflação. A continuidade da política de desoneração da Folha vai custar 26,3 bilhões de reais ao governo este ano. São 15,8 bilhões em relação às empresas e 10,5 bilhões em relação aos municípios. Os créditos de PIS, COFINS, em geral, serão compensáveis apenas na sistemática da não-cumulatividade, sem compensação com outros tributos ou de forma cruzada, exceto com débitos do próprio PIS, COFINS. Mantém-se a possibilidade de ressarcimento em dinheiro mediante prévia análise e do direito creditório. Já para o crédito presumido do PIS, COFINS, haverá a vedação do ressarcimento em dinheiro. A desoneração é uma política que começou em 2012. Ela substitui a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento por um percentual do faturamento. Em vez do empresário pagar 20% sobre a folha de cada funcionário, paga de 1% a 4,5% da receita bruta da empresa. A desoneração também foi o que reduziu de 20% para 8% a alíquota previdenciária cobrada sobre a folha de pagamento dos municípios pequenos. O regime de desoneração deveria ter acabado no ano passado, mas foi prorrogado por mais quatro anos pelo Congresso Nacional. O nosso objetivo é fazer o ajuste fiscal com medidas de justiça, sem aumento de tributos, sem aumento de alíquota, sem criação de novos tributos. E essa é a agenda que vai ser perseguida. E olha, o presidente Lula sancionou três leis nesta terça-feira que passam a fazer parte das políticas nacionais nas áreas de educação, saúde e justiça. Dentre as novidades, a capacitação profissional do SUS para lidar com pacientes de Alzheimer, a especialização de educadores para tratar crianças com necessidades especiais e a mudança na escolha do foro para solucionar questões cíveis. Entre as leis sancionadas pelo presidente Lula, está a política nacional voltada aos cuidados de pessoas com a doença de Alzheimer e outras demências. A nova lei, sancionada pelo presidente Lula, estabelece diretrizes como a capacitação dos profissionais de saúde públicos e privados para a prevenção e identificação de sinais e sintomas em fases iniciais da doença e também para a assistência e integração dos serviços de saúde existentes. A lei guarda todos esses pontos importantes para a saúde e além disso dizer que também na saúde é toda a nossa preocupação junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para avançarmos em tratamentos, para avançarmos na prevenção, para avançarmos na promoção da saúde. Lula sancionou também o projeto de lei que institui a política nacional de atendimento educacional especializada para crianças de 0 a 3 anos. Além da atenção precoce para crianças em condições de risco ou que apresentem problemas congênitos, o projeto institui objetivos pedagógicos específicos para esse público, além de estabelecer meios de aprendizagem especial. O papel do MEC, presidente Lula, será de orientar as redes e de apoiar dentro da nossa política nacional de educação inclusiva e também na questão das creches e da pré-infância. O presidente Lula destacou a importância da formação de profissionais especializados para que as leis sejam colocadas em prática. É preciso que a gente assuma a responsabilidade de que, ao adotar duas políticas importantes para duas coisas importantes, é preciso que a gente pense na formação de gente especializada para cuidar do que nós estamos fazendo. Porque, senão, a gente aprova a lei e a lei corre o risco de não funcionar, porque não tem gente preparada para fazer o atendimento. Por fim, Lula sancionou a lei que restringe os critérios de escolha do lugar de julgamento em processo civis. A nova legislação altera o Código Civil e torna obrigatória a relação do local de julgamento com o domicílio das partes ou com o local do pagamento da dívida, entrega de bem ou prestação de serviço. As normas do Código de Processo Civil têm um componente muito importante, que é o interesse público. E, portanto, este projeto de lei, que agora vai ser sancionado por V. Exª, Sr. Presidente, ele sobrinha esse aspecto, o interesse público. O interesse não é só do particular. Porque, se o particular puder escolher o foro, ele, muitas vezes, penaliza a parte contrária, que tem que se deslocar, como o senhor mesmo acaba de dizer, ou penaliza os tribunais mais eficientes, como é o caso do Tribunal do Distrito Federal. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está representando o Brasil na China. A Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem uma série de encontros no dia de hoje. A gente volta, então, a falar com a repórter Márcia Fernandes, que traz as informações. Oi, Márcia, com você. Oi, Vanessa, estamos de volta para falar agora da agenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, na China. Ele cumpre uma agenda bem ampla hoje. O primeiro compromisso dele é a participação numa abertura de um seminário empresarial. Depois, ele vai participar também de um encontro com empresários. E depois, ele participa da assinatura de um ato oficializando a compra do café brasileiro por uma empresa chinesa. Ele também vai participar de uma reunião com a delegação brasileira da Cosban e um outro encontro, dessa vez, com o vice-ministro de Comércio da China. Olha, o vice-presidente também estará no encerramento do Conselho Empresarial Brasil-China e, por fim, em um evento que é promovido pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras da Carne e também pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Olha, ontem o presidente Geraldo Alckmin esteve no encontro com a ex-presidenta Dilma Rousseff, que é a atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. Eles juntos formalizaram um repasse de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, um repasse feito pelo novo Banco de Desenvolvimento. Esse dinheiro, esses recursos devem ser usados, em parte, para a reconstrução do Rio Grande do Sul da parte de infraestrutura, de estradas, rodovias, vias urbanas e também pontes. Vamos conferir agora o que é que Geraldo Alckmin e também a ex-presidenta Dilma Rousseff falaram sobre o assunto. Julgamos que era fundamental que nós tivéssemos uma presença forte dentro das nossas possibilidades, é claro, que é limitado as nossas possibilidades, tentando dar suporte, mostrar uma solidariedade concreta, efetiva e que resultasse em benefícios para o povo gaúcho e para o Brasil, dirigindo os nossos investimentos previstos para este ano para o Rio Grande do Sul. É um valor expressivo, 1 bilhão e 115 milhões de dólares, dá, chega aí, a 5 bilhões e 750 bilhões de reais, exclusivamente para o Rio Grande do Sul, fora os demais financiamentos. O presidente Lula, desde o início, esteve presente no Rio Grande do Sul, aliás, foi três vezes ao Estado. A primeira tarefa foi salvar vidas, esforço enorme, presença das forças armadas, de toda a estrutura do Estado, hospitais e campanha, abrigamento das famílias e a próxima tarefa é a reconstrução. Veja a seguir a celebração dos 10 anos do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Luciana Santos foi a convidada de hoje do programa Bom Dia, Ministra. A gente volta em instantes. Estamos de volta e a Secretaria Nacional do Consumidor aplicou multa de 13 milhões de reais à empresa de distribuição de energia de São Paulo pela falta de luz em vários bairros. Vamos saber os detalhes com o repórter Dimas Soldi, que fala ao vivo da capital paulista. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, foram dias sem energia na capital paulista e mais 20 municípios da região metropolitana. Isso em apagões que aconteceram entre novembro do ano passado e março deste ano. E essa multa aplicada a Enel, a concessionária de energia de São Paulo, se refere também à demora para restabelecer o serviço. A decisão aponta que a empresa também não cumpriu normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Para a Senacom, a Enel não aplicou medidas relacionadas à prevenção a eventos climáticos e também piorou a qualidade do serviço fornecido ao demitir funcionários e intensificar a terceirização. O valor da multa, de 13 milhões de reais, leva em conta a condição econômica da empresa, a extensão do dano causado e também a conduta praticada pela empresa. Além da multa, a Senacom vai enviar ofícios ao Ministério de Minas e Energia e a Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, sugerindo outras medidas punitivas, como uma intervenção administrativa e até a cassação da concessão. Em nota, a Enel, a concessionária de energia de São Paulo, disse que vai recorrer da multa e disse também que no prazo de dois anos vai investir 18 bilhões de reais no Brasil e em São Paulo, no prazo de um ano, vai contratar 1.200 funcionários. Vanessa. Ok, Dimas. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. E em São Paulo também, o ministro da cidade, Jader Filho, participou de um encontro com o setor imobiliário. Ele falou sobre o Minha Casa Minha Vida, o novo PAC e também sobre o socorro ao Rio Grande do Sul. Para o ministro, as mudanças climáticas tornam prioritárias as medidas de prevenção de risco para impedir a ocorrência de novas tragédias. O ministro das cidades destacou esforços para socorrer as vítimas do Rio Grande do Sul, como as duas mil casas que serão destinadas às famílias desabrigadas. E falou sobre investimentos em prevenção. Se nós não tivermos seriedade, se nós não tivermos objetividade, se nós não tivermos prioridade na questão da prevenção, nós vamos ver as realidades como essa, Thaís, cada vez mais frequentes em toda parte. O ministro enfatizou que não faltarão recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. explicou que a meta de 2 milhões de casas nos 4 anos de governo será revista para cima. Bem antes do previsto, nós vamos chegar na meta de 2 milhões de unidades habitacionais que o presidente estabeleceu e vamos superar isso, porque isso além, obviamente, de você realizar o sonho da casa própria, você ajuda a economia do Brasil e, obviamente, você gera emprego, renda, dignidade para o povo brasileiro. O ministro falou também sobre o PAC, sobre a importância do programa para a geração de emprego e renda, mas alertou que faltam projetos, que estados e municípios precisam apresentar propostas que possam levar benefícios à população. A gente, primeiro, tem estimulado muito prefeitos e os governadores para que eles façam projetos. Não há carência de recursos para bons projetos, não há carência de recursos, bons projetos, eles são inseridos. O Brasil precisa ter obras de infraestrutura que façam com que o país passe para um outro patamar de desenvolvimento. Vamos falar agora de educação. Uma das prioridades do governo federal na área é a retomada de obras paralisadas em todo o Brasil. Para isso, foi lançado o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. Gestores de todo o país inscreveram os projetos e, agora, cerca de 750 deles correm o risco de serem cancelados por problemas na entrega da documentação. Quem explica isso para a gente é a repórter Cláudia Boiunga, que fala ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica é um investimento do governo federal de mais de 4 bilhões de reais. Esse valor pode ser usado pelas escolas em reformas, ampliações de estruturas, além de ser usado também, poder ser usado em quadras esportivas. Com a iniciativa do Ministério da Educação, em conjunto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estima-se a criação de mais de 740 mil vagas na rede pública de ensino. A primeira fase desse pacto foi finalizada no fim do ano passado, quando estados e municípios manifestaram interesse em participar aí do pacto e retomar obras paralisadas. No entanto, nem todo mundo entregou a documentação completa exigida pelo governo federal e, por isso, cerca de 750 obras, como você falou, Vanessa, correm o risco de serem canceladas em todo o país. Mas o governo federal agora está estendendo esse prazo para o dia 28 de junho da entrega dessa documentação. Então, é uma oportunidade para esses gestores da educação entregarem a documentação completa. No momento, os estados com obras com o maior problema de documentação, com a maior quantidade de obras com documentação pendente, são o Maranhão, 143 obras com pendência de documentação, Bahia, 66 obras com pendência de documentação e Ceará, 62 obras com problemas de documentação. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, explica que essa entrega da documentação é feita online e que o governo federal criou um balcão virtual para atendimento dos gestores. Vamos ouvir. Para colocar toda essa documentação, o município ou o estado tem que acessar o CIMEC e inserir no formato digital cada um desses arquivos de documentos que foram solicitados pelo FNDE. Então, tudo acontece de forma online, não há necessidade de presença física ao FNDE. E uma coisa que eu aproveitaria também para destacar, algumas dessas obras, às vezes, os gestores têm dúvidas com relação a como entregar, qual o formato desse documento, enfim, ele está com alguma dificuldade. Desde o ano passado, também, nós implementamos o balcão virtual no FNDE. Se você acessar a página do FNDE, www.fnde.gov.br, lá tem um linkzinho chamado Balcão Virtual. E aí, o município, o prefeito, o secretário municipal de educação, o secretário estadual, ele pode acessar esse link que vai ter uma reunião específica com o técnico da área de engenharia do FNDE, para que ele possa tirar algumas dúvidas antes de mandar essa documentação. E olha, o Maranhão lidera o número de pendências nessa retomada das obras da educação básica, mas também tem vários municípios com processos já aprovados. Um deles é a cidade de Carolina. Então, vamos aproveitar para dar umas olhadas nos dados da plataforma Comunica.br. Vamos ver algumas informações a respeito desse município de Carolina. Você sabe que na plataforma você pode ver com transparência tudo o que o governo está fazendo na cidade. Então, Carolina no Maranhão tem uma população de pouco mais de 24 mil habitantes. Vamos dar uma olhada nas ações. Apoio ao Agronegócio. Em 2024, o governo celebrou na cidade 31 contratos de empréstimo com o setor do agronegócio. Mais de 21 milhões de reais em créditos foram liberados para financiar a produção agropecuária. Atualmente, são 4.100 famílias do município atendidas pelo programa Bolsa Família. Esse benefício médio pago às famílias é de R$ 694. E quando o assunto é empreendedorismo, Carolina conta com 1.100 microempreendedores individuais cadastrados. Os dados mostram que 460 empresas da cidade optaram pelo Simples Nacional. E você sabe que basta acessar gov.com ou gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E os 10 anos do Conselho Nacional dos Direitos Humanos foi celebrado em Brasília com cerimônia e lançamento de selo e carimbo. O ano de 2024 é um marco para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH, que comemora 10 anos de criação. A data foi celebrada em Brasília com uma sessão solene e com o lançamento de selo e carimbo alusivos. Eternizamos hoje, por meio do lançamento deste selo, a relevância do Conselho Nacional dos Direitos Humanos na defesa e reconhecimento da pessoa humana. Para cumprir a missão de defesa do cidadão, o CNDH promove ações preventivas, protetivas e reparadoras frente a situações de ameaça à violação de direitos previstos na Constituição Federal e em tratados e atos internacionais ratificados pelo Brasil. No evento de aniversário, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que o dia foi de conscientizar e projetar rumos em função da memória, da verdade, da justiça e da não repetição. Silvio Almeida destacou ainda que defender os direitos humanos é defender os direitos do povo brasileiro. Tal como o ar, que se respira, os direitos humanos são uma realidade inescapável para cada um de nós. Então, enquanto houver algum ser humano, um brasileiro ou brasileira sem cuidado nesse país, que o CNDH possa continuar existindo e ser a caixa de ressonância dos interesses mais profundos do nosso povo. E hoje teve Bom Dia Ministra aqui no Canal GOV com Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a Karine Mello, que comanda o nosso programa semanalmente, já está aqui comigo para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para quem está aqui no Brasil em Dia. Então, foi uma conversa bem proveitosa, foi a primeira vez da ministra Luciana Santos no Bom Dia Ministra. E aí a gente falou muito da importância da ciência e tecnologia, Vanessa, na vida. Por exemplo, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente está aí tendo um monitoramento geral, em parceria inclusive com outros países do mundo, para ver onde mapear esses pontos, onde estão as enchentes, onde estão mais caóticos. Um outro assunto que a gente falou, essa semana, era para estar acontecendo a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Depois de 14 anos, o Brasil vai voltar a ter essa Conferência de Ciência e Tecnologia, que reúne pesquisadores, toda a comunidade científica. Ia ser essa semana, mas a ministra explicou que por causa dessa tragédia no Rio Grande do Sul, acabou sendo adiada. Então, vai ser do dia 30 ao dia 1º de agosto, aqui em Brasília, no Centro Brasil 21. Mas a ministra também destacou o protagonismo do Brasil na transição energética mundial. Vamos ver? A grande fase do momento é o chamado hidrogênio verde, que vem desde a eletrólise, da separação da molécula da água, mas também do próprio etanol. O hidrogênio verde é a grande sensação do momento e que nós não estamos atrás de nenhum país do mundo no desenvolvimento e pesquisa nessa área. E principalmente no Nordeste, exatamente, também pelos potenciais. Porque você, para fazer a separação do hidrogênio, seja na água, seja no etanol, seja nas composições que tem o hidrogênio, você precisa de eletricidade também. E como a nossa matriz já é limpa, ela então traz um diferencial competitivo muito grande para o mundo. Então, eu sou muito otimista, acho que a transição energética do Brasil tem como liderar. A transição energética está no NIB, que é a nova indústria Brasil, como sendo um dos carros-chefes. Nós temos muita expertise e temos vocação natural. Quando esse debate da transformação ecológica é transferida para o Ministério da Fazenda, isso significa que o governo Lula tomou a decisão de tratar isso como algo politicamente prioritário. Então, quando você coloca na NIB, isso também se associa à transformação que está havendo no setor automotivo, que é também algo que polui muito as cidades no mundo. Por isso, esse fenômeno é recente, ele é ascendente, ele está só começando. E essa transformação no setor automotivo para a mudança dos carros, para que os nossos carros sejam... A opção do Brasil será híbrida, não será só elétrico, será elétrico pela força que a gente tem do etanol. Ele vai usar a biomassa e também a eletricidade. E isso é uma revolução que está acontecendo no mundo e que o Brasil está apto e se candidatando a continuar na liderança da transformação energética. Porque, na verdade, no mundo nós lideramos esse debate. E a gente vai, sem dúvida nenhuma, não vamos perder o trem da história e vamos continuar nessa liderança da transição. Vanessa, a ministra ainda disse que quer reter os pesquisadores ou trazer de volta os pesquisadores que estão indo para fora do Brasil, quer que eles voltem. Então, nesse sentido, o Brasil está tentando investir, retomar os investimentos em ciência e tecnologia para deixar o nosso país também atrativo para os pesquisadores, porque eles não queiram ir embora do país. Luciana Santos também falou das ações do governo federal para reconstruir o setor de ciência e tecnologia no Rio Grande do Sul. Isso porque, com as enchentes, tudo por lá ficou destruído. No caso específico da ciência e tecnologia, uma das primeiras questões é a prorrogação das bolsas, de CNPq e CAPS. São 5.532 bolsas e até antecipação. Nós fizemos uma antecipação do pagamento para os pesquisadores, bolsistas, de mestrado, doutorado e até as bolsas dos cientistas. Do Rio Grande do Sul? Nós fizemos a prorrogação de dois meses da bolsa e antecipação também de um mês disponibilizando os recursos das bolsas da ciência para quem no Rio de Janeiro desenvolve. É iniciação científica, ministra? Iniciação científica até bolsa de produtividade, é toda a carreira de cientista, do início até o fim, mestrado, doutorado. Também nós fizemos um financiamento específico para as empresas do Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul já é muito significativo o crédito da FINEP, que são recursos que a gente coloca direto na empresa. Hoje, nós já temos, o ano passado foram mais de 4 bilhões. E nós estamos, para além daquilo que é um fluxo contínuo de demanda do Rio Grande do Sul, nós estamos exclusivamente colocando 1,5 bilhões para crédito e podendo eles, qualquer empresa, utilizar 40% disso como capital de giro. Ou seja, ele pode até fazer reservas para pagamento de pessoal, como um planejamento de reconstrução. Então, 60% de recursos são para micro e pequenas empresas e são elegíveis, ou seja, podem se candidatar para todas as empresas que praticam algum tipo de inovação. Ou que já é financiado pelo Embrapi, que é a empresa brasileira de inovação, ou pelo BNDES, ou pela Lei do Bem, nos últimos 10 anos, e que comprovem que a inovação, elas vão... E é claro que esses recursos serão limitados às empresas que foram atingidas. Também tem um pacote para os institutos de pesquisa, aqueles que foram afetados, para equipamentos, e tem um pacote para o pesquisador, porque muitas vezes o pesquisador tem equipamento pessoal, até mesmo, às vezes, nas universidades. Então, para os institutos, para o pesquisador, para a empresa, essa é a decisão que nós tomamos, em conjuntamente com a Casa Civil e com o presidente Lula, e que foi anunciado também na semana retrasada. Está aí uma geralzona aí das ações que foram tomadas para socorrer os pesquisadores do Rio Grande do Sul. Muita coisa importante, quem não assistiu deve procurar nossas redes sociais para conferir, né, Karine? Arroba canal GOV no YouTube. Arroba canal GOV no YouTube. Karine, muito obrigada pelas informações e eu estou sabendo que amanhã tem outro Bom Dia Ministro, é isso? Amanhã a gente vai receber o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, amanhã você volta para contar para a gente os detalhes. Fechado. Obrigada. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Então, daqui a pouquinho eu volto e você acompanha ao vivo o evento no Palácio do Planalto que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma ótima quarta-feira para você. Até já. Tchau. 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 Tchau.